Vamos treinar juntos para nos tornarmos melhores bombeiros! Vamos lá! A próxima opção é apagar o fogo! Vamos fazer algum esporte! Vamos! O esporte é muito importante e saudável! Lembre-se, sozinhos somos fortes, mas juntos somos mais fortes! Ótimo trabalho! Vamos continuar com a próxima missão! Vamos testar sua precisão! Vamos testar sua habilidade de condução! Vamos testar sua habilidade de condução! Ótimo trabalho! Sempre trabalhem juntos! Assim vocês podem fazer qualquer coisa! Tchau! 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 Tchau!